Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, deixa eu trancar a porta aqui, que o vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai fazer uma surpresa, hoje não é trollagem não, a gente não vai trollar ninguém, hoje a gente vai fazer uma surpresa aí pro Cauê, todo mundo sabe aí que a bis dele deu probleminha na biela lá, a biela quebrou a gaiola, porque ele foi adaptar uma biela lá de 150, não vira o virabrequim original da bis, tá ligado, e acabou dando ruim aí, e ele abandonou mano, ele abandonou ali o projeto, mas tá lá, ele fez encaminhamento, tá o pistão, mano, tá tudo pronto, cabeçote com válvula de 150, o projeto da bis 240, tá parado ali por falta do virabrequim, e ele tava querendo adaptar um virabrequim de 150, só que a gente analisou tudo lá, a gente ficou batendo a cabeça, vai dar muito, muito trampo, e como o pistão é pino 14, ele não queria pegar uma biela, original de 100 da bis, e a vida do papinho 14, vai ficar muito fina, e ele foi com medo de quebrar, então, o projeto tá abandonado ali, rapaziada, tá lá parado, ele tá de a pé, é, deixei ele, ele tá indo com as motos que tem aqui, que dá pra andar e tá indo embora, então hoje ele tá sem moto, e ele só tem a bisinha, aí eu vou fazer uma surpresa pra ele, qual que é a surpresa? Eu liguei lá na ferza, falei com o Roberto, falei pro Roberto fazer pra mim uma biela, é, pra bis, né, pino 14, a bielinha forjada aí da ferza, e rapaziada, chegou a biela hoje, mas ele não sabe de nada, ó, tá aqui no bolso aqui, ó, tá aqui, ó, pode ver que chegou aqui a biela, ó, ó, olha lá, ó, olha aqui pra vocês verem, rapaziada, ó, ó, olha o endereço aí, ó, 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 ferza, chegou a biela aqui, a biela tá aqui comigo, ó, a gente, eu ainda não abri, eu vou deixar a biela, bicho, marido, tem alguém desligando meu, desligando meu celular aqui, mano, deixa eu parar ali, então, rapaziada, é, a biela tá aqui, vou ali pra ver pra ele, falei, é abismo, não vai continuar pro resto da vida, ele tá meio desanimado ali, tava querendo comprar outro motor, sei lá, bicho é doido, tá parado, tá desanimado, eu compro essa biela aqui pra ele, comprei não, então, primeiramente aí, tem que agradecer o Roberto da Ferza, que fortaleceu nós nessa biela, nessa biela aqui, pra dar continuação a esse projeto aí, 240 da bis, Roberto, valeu aí, Ferza representando aí 100% alto giro, então a gente tá com a bielinha aqui, graças ao Roberto aí, conseguiu ceder, patrocinar nós nessa biela aqui, rapaziada, então, vamos lá agora fazer a surpresa do Carl o Carl vai lá, deixa eu abrir a porta aqui o Carl vai gravando um vídeo, ô, Cauêzão, e a galera, é a galera tá querendo perguntar aqui do projeto da bis, mano, que abandonou, não trouxe mais nada, não falou mais nada no projeto da bis aí comprar o motor, você vai fazer o que? comprar o motor, estragou de lá você estragou a bisela? é, estragou tudo, virabrequim morreu, biela morreu ah, mas o kit, o cabeçal tá tudo pronto o que, não, na verdade o que, ó, tipo assim, ó o virabrequim até conseguiu salvar o virabrequim se salvou, tô ligado, mas, é, tipo assim pra abrir a biela pra pino 14, ia ficar muito fraca, você já abandonou o... eu fiz uma ferramenta ali, os caras condenam a minha ferramenta, tô aqui num preço abandonou, não, mas não abandonou o projeto aí da... da biela de abrir a biela e você tá querendo, na verdade, adaptar um virabrequim de 150, né só que... é, o único recurso que tinha o único recurso que tinha só que bateu a cabeça pra tua cabeça, vai dar trampa e aí, você viu ali, deu uma desanimada ali, né porque vai dar... vai dar trampa então, a bia tá... cadê? Tá onde? Tá aqui, jogado? tá jogado, rapaziada, tá aqui dentro da caixa a bia jogada aqui, ó tá jogado ah, o virabrequim até solver tá aqui, o virabrequim você conseguiu salvar, pelo menos? porque tem que dar um resultado pra galera aqui, porque a galera tá atrás tá atrás dessa bia aqui, mano, perguntando eu falei, vou gravar um vídeo, explicar um pouco da bia pra galera, mas o virabrequim eu sei que você, eu tinha visto que você salvou o virabrequim, né aí, o que tá faltando pra esse projeto continuar mesmo é a biela mas e se eu falar pra você que nós ganhamos uma biela de presente? mandaram uma biela de presente? mentira eu tô falando pra você mandar uma biela de presente e se eu falar... mas e se eu falar pra você que é uma biela forjada? é mentira quem ia fazer uma biela forjada de bici? você acredita ou não? eu acredito então, ó, aqui ó primeiro você tem que mandar um salve, agradecer primeiro aí o Roberto lá da Ferza não, mas eu quero ver o primeiro, se é verdade? o cara mandou pra nós aí pra dar a continuação do projeto que tá todo mundo querendo ver essa bia aí tem uma... nem parece, né é uma biela de plástico é de plástico põe na balança, põe na balança pega a balança pra lá e pesar pega a balança ali porque não dá pra acreditar que tem uma biela aqui não, rapaziada eu acho que é trollagem será que colocaram... mas o endereço tá da Ferza ali, pelo menos o endereço tá da Ferza, coloca em cima aí da... tem biela aí, nada? é leve ou não é? a Ferza não vai pesar com o prástico e tudo ó, a caixinha tá mudou pesa aí, japonês não, filme, filme, filme aqui, ó com a embalagem, com a caixinha, com os papel é pior que a Ferza mesmo com tudo, tá sento Ferza ali vamos ver o tanto que ela pesa, ó 53 gramas, mano com o prástico, com a embalagem e tudo rapaz, será que é o cara doido? o cara fica desanimado que a bis aqui, meu sem... rapaz pelas caixas ai, deixa eu ver, vamos ver a caixa é a caixa biela mesmo ó, e é da Ferza? pior que é mesmo abre a cabra olha aí quer ver que vai ter... aí, ó é a biela forjada ou não é? parece que é parece que é, pino 14 ainda é pro seu pistão põe na balança aí, só a biela põe só a biela na balança 42 gramas a biela, mano olha aqui a embalagem pesa mais que a biela é a bielinha da bis forjada quem que tem a biela da bis forjada? que alguém me fala é pino 14 mesmo é pino 14 mesmo? é olha lá, rapaz, é pino 14, ó não é possível eu vou mandar um salve pra quem? vou mandar um salve pro Roberto que foi ele que fechou essa biela e mandou pra nós obrigado, hein, Roberto? Roberto tá da Ferza olha o sorrisão lá na orelha o sorrisão tá lá na... ó, Roberto olha a surpresa que eu fiz pro menino aqui, ó ó tá aqui pronta então dá pra dar pra continuação da bis agora? vou montar hoje esse motor aí rapaz, vai montar hoje? claro ó, é nada deixa eu ficar até duas horas pra montar você viu, neguinho, ó o que a Ferza deu de presente pra nós aqui? ó pesa ali, quantos quilos pesa? acabou a biela, já era pesa ali quantos quilos pesa essa biela aí ó quantos quilos pesa, ó mas tira então solta ela aí, ó ó 41 grama o que, ó é 4 quilos e ponto 19 você é bobo? pega essa biela aqui, ó 41 grama você acha pesada a biela? é uma biela forjada, hein? é bobo, Vinho leve, né? você aqui aguenta o pau? ah você aguenta o pau não, mas aguenta o ferro, viu? aguenta o ferro ó então o vira-brequim tá recuperado calma aí, dá pra você continuar o seu projeto só trocar a biela não precisa mais adaptar a gaiola não precisa adaptar a vira-brequim não precisa adaptar nada, filho que horas vai ser aqui hoje? na hora que ela funcionar rapaz então hoje você não sai só amanhã rapaz é que eu montei ali então hoje, agora a bi sai, hein, galera agora a bi sai, né, neguinho? sai agora vamos ver hein nós andamos na bi sai de Bauru dois caras, escondeu, neguinho? você acha que vai não, pela cilindrada ali porque tipo assim os caras falaram que a bis lá é 190, né? e lá usa a cabeçotão mas pá, né? aqui não, aqui vai usar a cabeçota de bis mesmo ah, é quase cabeçota é porque eu vi só o cabeçote então, será que vai ficar igual aqui? é, na verdade, pela cilindrada é pra ficar melhor, né? é, vai ficar melhor mas nós andamos com a moto não vai ter uma base mais ou menos aí é se a bis do caro vai ficar boa ou não? vocês acham que eu vou deixar o neguinho na minha moto? ah! hein ô, eu só te chamo de falar pra você não foi gravado isso ele foi andar com a bis lá tinha o segredinho na bis, tá ligado? que tipo assim, de primeira pra segunda você tem que dar uma mexidinha lá pra ela engatar esse ninguém saiu, ninguém você já montou não, calma aí ninguém falou nada esse ninguém saiu, primeira sem corte a moto não foi engatar a segunda não foi engatar a segunda entrou no neutro eu botei uau mano mano, quase quebrou a moto que era lá em Bauru agora você não tem o caso de deixar não? vou passar na Clasmar mano, já vou passar na Clasmar ele vai montar, eu vou passar na Clasmar vai dar uma passada pra ver se dá 180km por hora no mínimo, né? de primeira tem que dar mais de 180km por hora que a moto escalada dá mais de 180km por hora é, fala que dá 185km lá então uma bis dá 185km por hora, Vinão? tá miséria o bagulho tava mesmo tava na frente do motão lá marcando velocidade então mas só pelo giro só pelo jeito que você sai com a bis você não vê que a moto rende a moto rende, né? a moto rende então tá a biela do Cauê aí agora nós quer ver se o motor sair, Cauê eu fiz meu corre agora você tem que fazer o seu corre, fi eu gosto você vê o peso da biela você fala mano, será que vai dar bom isso daqui? tá me assustando essa biela eu louco 41 gramas de biela, Cauê? rapaz, essa biela aqui você vai ter motor pro resto da vida, fi esse daí vai durar até quebrar motor eu não sei não mas a biela vai durar pro resto da vida esse daí vai durar até quebrar, fi a biela não quebra não, mano vixi, esse daí vai ter, hein, mano vixi, rapaz do céu olha, quem diria que um dia você iria ter uma biela forjada de bis, mano você botou fé no negócio desse? não, ainda não ainda não? eu tenho um negócio pra falar aqui, mano eu não consigo olhar pro Cauê, mano, não dá risada, velho olha o bigodinho, velho é, você viu lá o bigode? olha o bigode dele olha o que que tá acontecendo? olha, vem, qual que é a fita, mano? tá com graxa, tá com graxa você falou que ela tava bonita, mano? tá com graxa aqui, ó não, tá bonita mesmo, mas tá com graxa aqui, mano você começou com graxa de corpo inteiro? eu não tô com graxa de corpo inteiro, velho olha, isso daí é racismo, mano olha aqui, rapaziada, ó cilindrão, top então é isso aí, rapaziada agora, próximo vídeo eu quero funcionar essa moto ligando, hein, cabelo eu quero ver essa moto ligando eu quero ver essa moto funcionando eu quero funcionar essa moto ligando então, beleza, então será que vai precisar da tranca? que âncora, o que? rapaziada que âncora, hein tá aqui o Cauê parece o voçom da surpresa aí na berlinha da terra vai com você, velho top zero bala então, pode montar aí que eu só quero ligar que eu só quero ver funcionando essa moto beleza, rapaziada é nóis até o próximo vídeo tchau tchau